Beleza! Fala João! Hoje eu vou fazer aqui anuncia que eu tenho tal É Fortnite! Em inglês eu não sei falar que eu tenho aqui Então eu vou dançar ela aí e eu vou identificar o nosso vídeo, beleza? Então, hoje pessoal! É? Sim! Tudo! Sim! Sim! Não! Devemos gravar aí, tá? Conseguir notar isso, tá? Para que eu tenha a ver aqui, então eu vou fazer aqui Então eu vou fazer aqui também Então, hoje eu vou fazer aqui Agora assim! E agora assim que eu vou fazer aqui Se inscreva no canal. 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 E eu...